os caras pegaram o Varshag, calma aqui, oi, alô vamo aí jogo Varshag ué a caravana que tá indo pra lá, eu acho um que cada jogador faz uma parada específica ah, então, acho que é isso que você tava falando então, eu testei ele em live, mas não curtiu muito não mas eu joguei sozinho também, então sei lá se se influenciaria nossa, calma aí, que o cara não tem dinheiro pra pagar isso aqui não, velho conseguiu me dar armadura, os arcos, mais arma não ok, taverna só pra confirmar, o Hangavad é o líder de você porque se não for, tem que cortar outra cabeça é o grupo 2x tá sem ninguém coisinha pro meu eu vou descer ali pra recuperar minha astral, porque aqui não dá pra ficar não mas bem que tem um exército formando aqui, velho eu vou tentar ficar aqui pra ajudar tem dois exércitos aqui de Azeray se não não conseguiríamos avançar nunca nesse front aqui tem muita coisa aqui na tela, velho, meu Deus do céu deixa eu recrutar uma coisinha aí, cara, na moral return to Nangrin, como é que é isso daí? isso aí não é o que vai ter do de Moria o jogo de Moria, se não me engano humm, que que é herança feudal hoje divulgaram um feudo de clã de clã dobrados com as minhas 0,1 de influência pra cada feudo que possui Fala aí, Genesis, boa noite Pega, 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 pega Pega os dois Vamos só mandar, vai tentar a gente assim ver RPG estilo Skyrim Pega, vou dar uma olhada aqui depois Porque eu tô ligado que vai sair um da Terra-média baseado na história de Moria Mas eu não lembro se é esse nome Esse daqui Mais coisa Montaria Touro, aqui tanto faz Aqui esse daqui Arco esse daqui Açougueiro E fechou Vamos quitar sua força, amiguinho 2.710 Tem bastante gato pingado solto pra lá pra cá Ideal seria tirar a cidade Que aí você perde todo o seu dinheirinho 488 contra 595 Dá pra tentar Mas deixa eu ver se eu tenho que chamar uma ajuda aqui Um apoio moral Melhor dos casos ele sai dali e vem ajudar a gente aqui Não sei se a guarnição também conta pra contagem de forças da facção Mas se contar uma guarnição de 500 vai pesar bastante na deles Os caras já desceram aqui até pra ajudar Peraí Escondem a parada Acho que com 3 já dá pra ir atacando já pra não perder muito tempo O que é 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 Essa tá level alta, hein? Essa daí eu vou pegar pra mim. Que a muralha dessa aqui é mega-tank, não quebra não. Olha aí o que a galera tá querendo dispersar. Que momento pra querer dispersar, hein, gente? Tá quase, quebrou. Posso quebrar as balistas. Essa daqui agora. E no detalhe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Beleza. Não é uma estratégia, né? Vamos aglomerar ali no cantinho. Vem comigo. Vem comigo. Arqueiros, fica aqui. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Move. Excelente ideia de vocês. Na verdade, o Game of Thrones sempre funcionou. Ai, 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 ai. Tem uma força muito boa. Em frente! Em frente! Chega ai, arqueiros. Liberou o geral aqui. A porra! Em frente! A porra! A porra! A porra! A porra! O Scaligo nem é top pra fazer uma defesa, hein? A porra! A porra! A porra! A porra! Música Acho que não foge mais ninguém não Tem nem como Música Mas esse aqui pelo menos está mais perto das minhas outras cidades para defender Que é outro que eu tinha que pegar lá em cima sem condições Música Tá, então a despossuída vai ficar aqui Tá, caminha Bom que aqui já tem o oficial de ser com level máximo Muralha também com level máximo É só correr para o abraço Aqui tem 100 mil na loja Deixa eu gastar esse dinheiro aí Ainda estou bem pesado, mas Tá show Música 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 Vala, pode colocar Música Brilheiro Informado Pode colocar Mais uma milícia por dia Ou o salário da guarnição reduzido em 5% Pode ser reduzido o salário da guarnição Patrulha Não sei o que tanto faz Vamos botar aqui também a patrulha, né Bastilha Guarnição Zeônica Vamos fazer o recrutador aqui, né Patrulha como sempre Para a gente poder fazer uma defesa Digna do lugar Guarda também Vamos botar uns guarda Beleza Restante vai para a masmorra E eu estou precisando urgentemente Recrutar Nossa, velho 114 Saqueadores Meu amigo Tamanho é poder nunca antes visto Por essas terras Calma aí Que eu preciso ver isso de perto 114, velho Como que juntou tanto, velho? Ah, então Já passou de quadrilha Com 115 já dá para abrir um partido Aqui no Brasil Tá doido, cara Vai ser só flecha na nuca, velho Porque o sacador não tem proteção nenhuma Mas vai ser uma ótima, ótimo treino para o meu exército E nenhum deles está upado ainda, esse que é parado Nenhum deles subjilésio, são realmente sacadores do mais comum do comum Vamos tirar o alvo aí para todo mundo Vamos tirar o alvo aí para todo mundo Mas eu tenho certeza que eles vão atacar minhas patrulhas, meus guardas, tudo aí Então é melhor matar, velho Vai lá, gente, boa diversão para vocês também Esse monte de arqueiro que está no grupo da cavalaria aqui Sem montaria Eu tinha arrumado vocês, hein Quem que é? A caminharia dele, velho? Ué, eu coloquei para vocês a montaria A caminharia dele, velho 17 upgrades Os caras pegam um prisioneiro até aqui Fortinho, velho, para um exército com saqueador Até aqui para baixo tem um castelo de ônica Que eu deveria pegar também Seu clã foi atingido por um esquema de escândalo E teve que usar a influência para limitar quaisquer consequências graves Transformantes estão suspeitando que o autor é um clã de Império Ocidental A gente já sabe disso aí O que que acontece? Nada Nada acontece feijoada Só aconteceu uma paz Achei que ia mudar alguma coisa na missão da campanha Porra nenhuma Achei que deve ter chegado na exaustão máxima A guerra Por isso que eles desistiram Então como agora só está a Sturgia, velho Eu vou mandar todo mundo embora aqui Qual é a arma do meu grupo? Custo zero? Não estou casado com você? Galera Custo zero para chamar, olha Maravilha Não, mas eu vou dispensar todo mundo Deixa eles fazer o exército deles aí Vou montar o meu também Aproveitar a paz aí Para a gente poder circular livre Para que a gente agrupa de novo Eles não deixam nem uma tropa para mim recrutar, velho Castelo Jogures É, eles estão um pouquinho perto das minhas tropas, hein Vou ter que dar uma olhada Quanto falta para subir para o level 5, velho? Um pouco Pô, ganhei tanta batalha ainda não foi suficiente Qualquer momento eu venho uma guerra com esse Império do Sul aqui, né Que é meu vizinho de muitos lados Mas aí ele dá para a gente brigar Quase, totalmente recuperado Quase, totalmente recuperado Olha, 40 saqueadores Olha, 40 saqueadores Meus caras, tá demais, velho Sequeadores late game Estão 100% motivados Eu vou resolver em cima desse aqui Só para eu ganhar XP Quero em casa a minha filha Quer dizer, meu irmão? Que pra algum motivo ainda não conseguiu chamar Eu acho que realmente esse nobre não tem como fazer nada com ele Porque já tá com 21 anos, eu comecei com 21 anos, era pra deixar eu fazer alguma coisa já Até o outro irmão aqui, o Arthur, também não aparece nenhuma habilidade pra ele Já era pra ele estar sendo possível de ser jogado, jogável Estranho Tem dois horas de live e não vê a notificação, é por isso que tem que ficar no Discord Quando eu começo a fazer live, normalmente o Discord já avisa Acho que eu vou substituir aqui, eu vou colocar o nome da... Dessa aqui da Vala Vai ser a Felipa Vala E aí aqui eu deixo só a Alia, porque essa aqui não vai ser jogável, aparentemente Aliás, quer ver que só porque eu troquei vai dar... vai acontecer isso? Ok, quem subiu de level? Fatura 200 Alcanço de detecção de esconderijo aumentado em 30% Penalidade de comércio em vilarejo e só facção reduzido em 10% Grupo de Odeão são 10% maiores Pode ser esse daqui, velho E aí pro Ifrut Patrulha Se o seu grupo tem mais de 75% de infantaria, você só oferece 50% a menos penalidade de velocidade em florestas A verdadeira que você governa dá um 10% a mais de imposto Desertos e dunas Pode ser pôr da floresta Acho que não vou chegar no castelo a tempo Ah, tem um exército brigando ali já Por exemplo, minha câmera tá toda torta, né? Calma aí, velho É assim mesmo Vocês pegaram o castelo e vocês não atacaram, porra É, vou ter que unir os Vingadores de novo aqui, velho Acho que já deu tempo de vocês brincarem já Como é que vocês me alcançaram? Pergunta o que eu faço Que acertola, viu? Acho que dá tempo dos caras chegarem pra entrar no meu exército Se eles saem correndo E aí E aí Acho que foi antes de eu fazer a alteração de nome Ou não Depois que fiz a alteração de nome, show Então, salvo aqui não vai dar merda Aí Eu já achei um povo que vai entrar no exército daqui Porque eu jurava que eles estavam atacando lá Mas a gente só procurou olhar o ser Por vez de ajudar alguma coisa E aí E aí Porrada? Porrada? O Gavage tá aqui? Não tá aqui Que tristeza, hein? Nada melhor de incentivar do que cortar a cabeça do líder E aí 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 Ficou difícil de ajudar em alguma coisa, né gente? Soldiers! Troops! Muitos! Troops! 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 Coleman! Tuck characteristic! Apenas a gente perdeu com sua culpa. Soldado! Move! Prove! Forma-seal-1! Prove! Arma-se-plante! O poder dele está chegando aí, sem muita esperança de sucesso. Eu vou deixar meus arqueiros montados aqui atrás quietinho, para poder ajudar com o flash ali nas anifantarias, porque está vindo muita gente ali. O poder dele está chegando na infroteca dele de lado, a parte ruim é que tem muita infroteca dele. O poder dele está morrendo bastante deles até. O poder dele está morrendo bastante deles até. O poder dele está morrendo bastante deles até. O poder! O poder dele está morrendo! O poder de Sales! O poder dele está morrendo bastante! Quando ele está morrendo delink em casa nem a quantas ferramentas do poder vem primeiro. Vamos lá. 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 O que é isso? Vem comigo Beleza Esse castelo aqui Não precisa ter muito interesse em pegar não, viu Mas pegar só pra tirar da mão do inimigo, veja que tá com organização fraca Antes que ele consiga ganhar muita milícia Vou ter exército aqui não, né gente, por favor Pra que ter exército aqui, velho Eu nem sei se eu vou fazer até pegar tudo não, viu Maggie, pra ser sincero Só queria pelo menos destruir um dos impérios aí, acho que eu já ficaria feio É muito repetivo o late game, chega a ser cansativo Só tô jogando hoje mesmo porque o Warhammer 3 teve autorização Então tomei sem poder jogar Não, eu vou pegar depois da live, Camino Fica tranquilo É... Capitão 5% de experiência de batalha Durante a defesa e ataque de cerca É bom isso aqui Falou, boa noite, vou olhar pela presença Meio peso da armadura, acho que é uma boa É isso aí, eu só tô comentando mesmo Mas é guerra infinita mesmo Porque... Ficar indo e voltando a parada, velho Tá indo uma guerra, aí o cara vai lá Faz paz, declara guerra numa facção maior que a que tava antes Mas não acaba nunca Tô até resolvendo automático, velho Nossa, morre gente pra cara, mas... Pelo menos se livra todos esses castelos que estavam aqui rapidinho Que a batalha ia ser insignificante Vamos lá Aí oi 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 mas já está quase full se passarem alguma cidade para mim que eu não quero eu não vou nem olhar qual que é a beleza está full e agora eu vou ficar passando as cidades para os clientes comigo escutar em ator boa noite mulher dá para passar tial você é bom tirar essa00est You Tá muito longe de qualquer cidade que eu tenha, então nem pretendo ficar comigo Cadê aquele monte de exército que tava passando pra lá e pra cá? Se você ficar aqui sozinho, eu vou tomar hein Você governa... Ah, você tá liderando o grupo né Pode colocar esse daqui Ok Eu castando até daria pra pegar Nossa, a Sturga tem muita coisa Tá maluca Eu realmente não pretendo brigar com a Sturga A ponto de eliminar eles Ó, tá subindo um exército aqui Vamos aproveitar pra atacar juntos Se ele não for embora né, parece que ele tá querendo embora Acho um exército perdido aqui, que tão montando Da própria facção aqui de Tiao, inclusive Eu vou cercar a cidade aqui, vai foda-se Só subiu de uma vez A gente acabou de perder o pacto na agressão com os coisais, esse cara já quer declarar guerra É, eles tão meio doidinho aqui, eles não querem atacar a gente Vou ficar assim na cena e voltando Tem mais um exército aqui Agora vai Não, eles tão querendo trazer mais gente ainda Esse cara declarou guerra com os coisais, velho Esse cara declarou guerra com os coisais, velho Ah, eu não acredito Ai meu deeeus Esse cara não tem paciência, velho Esse cara não tem paciência, velho Não tem paciência, velho Um ó Um Out Puxa, tá perdido aqui, amigo? Aferrado eu já tô faz tempo, né, Arthur? Mas seguimos vivos aí. Então, me diga quem eu sou. Não sei se dá bom ou não, mas vamos tentar. Socorro, acho que é apropriado. Você tá pertinho, tá? Eu ia fazer só mais uma catapulta e pra cima. Exército. Coloquei você numa... Numa NPC que, se eu não me engano, eu casei com um dos meus irmãos mais novos. Inclusive, ela tá no meu exército aqui. Acho que esses irmãos mais novos é só usado pra casar mesmo, no jogo. Não tem muito o que fazer com eles, não. Então, eles vão tentar não matar... Nossa galera. Então, vem pra cá. Tá, então vamos frear o camelo. Aí, aqui, a gente pode ficar aqui, ó. E aí, meus outros arqueiros? A galera pode ficar aqui. Os outros arqueiros, acho que eles podem ficar aqui ou aqui. Tá, vai expandir mais isso aqui, pessoal. Acho que vai ser meio difícil daquele grupo, eles não sobreviver. Mas... A کو изго finished. Apenas' Acho que isso é deixar vocês aqui em cima, e aí vocês pegam eles pelo high ground. Espero que eles não deem a volta aqui. Soldiers! Respirado! Ent valores! Esse aqui é o perfil! Pela da guarda da guarda! Pela da guarda! Tão de avanças! Pela da guarda! Pela da guarda! Pela da guarda! Pela da guarda! Eu vou até aquele momento. Soldados! Mercur, move! É muito arqueiro do lado deles lá para segurá-la. Tem que mandar cavalaria para distrair. Claro que mesmo que cheguem meus reforços eu não tenho que dar a volta por trás deles ali. Mas vou lá ajudar, vou deixar assim por enquanto, acho que está ok. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 Muita gente Vamos torcer para embalar a moral o suficiente para eles correrem e virar a flag nas costas dos arqueiros Chega ai amiguinhos, preciso de vocês, eu sei que tem pouca fantaria mas vamos usar o que a gente tem Correndo Correndo Olha só a capa do gado da gaita aqui Um peido eu morro Nem vou avançar, eu estou bem aqui, obrigado Então né Wendel, vocês devem ter usado pelo menos melhor essa parte aqui Mas se ele for subir do lado oposto do gargalo me quebra muito É importante que deu certo Levantura Vem com uma linha Eu não estou indo caçar eles porque estou com medo de algum deles virar em mim e dar uma flechinha Eles estão brigando alguns ainda na hora de fugir Só que a circunstidade esquece, não tem mais gente para fazer não Ainda tem o pessoal fugindo ai, pode perseguir Rapaz estou fazendo porco espinho Boa noite Para quem não queria brigar com a Sturgen, toma essa batalha ai Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo E valeu falou daqui Tentar correr aqui para baixo Já fiz minha parte Tô levando um monte de prisioneiro embora para casa Tentar deixar eles ir misia ali, se eles não fugirem até chegar lá Ah, essas estradas aqui vai cair tudo mano Até meu castelo aqui Eu não estou com muita esperança que ele vai sobreviver não Porque né, do lado do maluco As colégios estão bem fraquinhas também As colégios estão bem fraquinhas também Tentos 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 Amém. Amém. Vamos lá se traumatizar com arqueiros montados de novo, né? A melhor experiência desse jogo é isso. Ela viveu o que a Europa Oriental viveu. É, hoje só estou podendo fornecer torta de frango, Maggie. Pastel está em falta. Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Grupo! Soldados! Inscreva-se! 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 Surpresa, Malaforger! Hoje eu estava vendo um vídeo com dois Arqueiros Mongóis em cavalo, passando uma série na época, esses caras são muito habilidosos. Tio, você vai gostar muito, já que você curte esse tipo de coisa, a campanha é Deja o Fimpies 4 dos Mongóis. Porque toda a missão que você joga, a equipe da Microsoft, sei lá quem fez, tem só um mini documentário sobre a facção que você jogou e alguma curiosidade dela. E cara, todos os vídeos são impecavelmente bem feitos. Vou botar uma pra você ver aqui depois. É normal saber pra onde ir seria mais difícil que o boss em um jogo Souls-like, com certeza. Primeira vez que eu joguei Dark Souls 1, eu desisti de jogar porque não sabia pra onde tinha que ir. Descrição 1 Descrição Sem Ejível Dia soube Descrição 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 É, a parte boa desse do code vem é que você tem um mapa, pelo menos. Dark Souls não tem mapa. Não tem mapa, não tem um símbolo falando venha aqui. É apenas tristeza e lágrimas. É, isso ajuda. Acho que vai dar tempo de demonstrar o vídeo e vai dar pra eu dormir. Por isso que eu não vou levar até dominar tudo isso aqui. Porque, meu, eu joguei 4 horas e quase não avancei nada. Quanta história, velho, essa campanha? Assim, não lembro de 10% do que eu vi, mas... Quando eu vi, achei tudo extremamente foda. Por aí do inferno, por aí é uma bonitinha, velho. Aí, realmente, acho que eles vão falar isso. Capitão... Copa de Cavalaria na formação que você está liderando, tem bônus de dano de velocidade com arma de haste aumentada em 30%. É. Você, engenharia. Máquina de cerco defensiva tem 33% a mais de pontos de vida. Pode construir versões de fogo das máquinas de cerco. Tá de construção, 30%, mais rápida para o projeto de fortificação. Pode construir versões de fogo das máquinas de cerco. Vou pegar esse daqui. E você pode colocar esse daqui. Você. Ah... Esse daqui. No jogo, sim, Arthur. E a despossuída pode colocar esse daqui. Não vendi os prisioneiros? Vendi? Vendi, não, pô. Tá todo mundo comigo ainda. O que a gente já fez é comprar a patrulha aqui. Deixa eu botar isso na masmurra. Se tudo der certo, dia 17, Maggie. Vamos ver aí. Se der tudo certo, estaria de volta. Se der tudo errado, depressão. Vocês vão saber facilmente qual foi o resultado. Ok. Ok. Os caras não deixaram um cidadão para eu recrutar, velho. Olha só. Olha só o teu, saindo do soco. Ah, não é guarda. Seguindo. Não. 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 vou puxar pelo cabelo. Fazer o que né? Como é que tá aqui, Robin Yuji? Você tá sem reserva nos dinheirinhos. Nossa, a lealdade tá abaixo aqui, hein? Tá subindo bem devagar. O que a gente pode fazer pra aumentar a lealdade desse lugar aqui? Pô, o Mario não aumenta a lealdade. Esse aumenta, mas já tá no máximo. Falou, Meg. Daqui a pouco eu tô encerrando também, velho. Boa noite e bom descanso. Fala pela presença. Essa daqui também já tá na linha pra fazer. Voltado esse aqui, a dor aqui, velho. Caramba. Acabei de salvar esse castelo aí, na moral, velho. Essa briga tá saindo caro, gente. Como eu tô longe das brigas aqui agora, velho, eu vou mandar todo mundo embora desses exércitos aqui pra eles ajudarem nos frontos aí. Tô recuperando meu exército ainda, velho. Acho que uma batalha puxou muito dos meus homens. Tchau. 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 Tá, os cara pegou o castelo ali, Sturgian, paciência, eu defendi duas vezes, alguma hora ia cair, né? Receita de tarifas fica 10% maior ou receita de impostos fica 10% maior? Hum, qual que é a diferença? Tarifa é o que eu ganho, não sei lá, impostos, né, que vai aumentar meu dinheiro, eu acho. Seja, pode ser esse daqui. Assistiu meu episódio no Youtube dessa campanha mesmo? E rapaz, finalmente! Ae, vou ver o que vai acontecer agora. Pacto secreto entre as facções imperiais foi revelado, pelos exércitos antigos e vãs entraram no campo de batalha juntos. Ae, agora eu tô ligado com os três impérios, agora é GG game, vei. Agora vai ser caos pra todo lado É isso? Do mercenário, mas eu tô na mesma ainda Tá, qual que é o meu objetivo agora? Terminaram os três impérios, beleza É bom que para de pipocar essas missões toda hora de conspiração que eu não aguentava mais, né Se eu cair, vamos cair atirando Então eu vou ignorar completamente essa galera aqui E os cozais dos Sturge Que tem uma outra bronca pra resolver agora Eles que lutem Começar pelo Império do Sul Porque o Império do Sul só tem duas cidades Então dele tá mais fácil Eu vou tomar bastante ataque ali Mas se eu perder aquelas cidades pra frente ali não tem problema não Vamos focar no que a gente pode fazer aqui 562 na guarnição E agora tem acesso à versão de fogo da parada, né Vamos dar uma testada nessa belezinha Vamos salvar aqui Gente, para de se dispersar e vir pra cá, velho Olha o foco que vocês têm, viu Vocês ajudam o inimigo fazendo isso Bom, fizemos paz com os Sturge Isso é bom Para de perder o foco Vem pra cá Estou quase sem comida também Talvez eu espere Se eles estão aqui até agora É porque eles ainda acham que tem Gente suficiente pra brigar com a gente Mas aparentemente já invocaram todos os exércitos possíveis Esperamos que sim, né Porque vamos precisar aqui, velho Se possível parar com guerra paralela aí Pra ajudar a gente Queria fazer paz com os Cozaits Mas não vai ter apoio a nenhum Zeônica está sob cerco Provavelmente vai cair, né Porque não tem muito o que fazer A líder de vocês ainda é a Hagaia, né Eu não comecei a cortar cabeças Antes de brigar com ela O cara meteu o pé, velho De 135 Eu tinha feito Foco na catapulta, meu Deus Aí é foda Vai, 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 vai Mais um, mais um Caralho Aí, boa Tá, outro cara Conseguiu chegar aqui, aparentemente Vamos pegar essa daqui Que já vai dar um back nervoso No Império do Sul Eu até poderia esperar Se render por comida Mas Tem tanta gente Se aglomerando aqui em volta Que não é bom, não Não é bom, não Não é bom Aqui eu nem vou dar a ordem porque torre de cerco se eu der a ordem eles não usam, então só vai gente, sejam felizes, o máximo que eu vou fazer é colocar um capitão pra vocês mas já tá tudo certinho, então vai, boa sorte, vamos ver essas pedras de fogo agora, expectativa alta, agora vai tirar esse frasco aqui, seria legal se essa pedra de fogo botasse fogo no interior das torres, aí os arqueiros não podem ficar atirando de lá, vai que aquele arqueiro subiu olhando onde ele tava, tem uma dica pra fabricar, tipo, compro ela mas do nada para tirar a greve, cara, eu não gosto muito de workshop não, eu acho que não compensa nem um pouco investimento não sei se tem algum esquema, normalmente falam que se você comprar o que a região produz rende mais, mas eu não vejo diferença nenhuma olha só sosta do treco tudo explicado, nãoitecto, passada agora eu gostaria de identificar eu acho que consegui fazer um capítulo alterado, que seriaếc passou a separar o fio onde ita Se você perder a cidade depois de algum inimigo, a oficina deixa de ser sua Você perde todo o investimento Eu também não uso ferreiro não, eu uso um mod que eu posso comprar meio que fazenda das vilas e isso me gera uma graninha Eu vivi assim nessa campanha aqui Eu espero que eu pegue muita flecha que está doido Aí até eu começar a pegar a cidade, daquela cidade está passando dinheiro também Passa assim, só começa a matar a inimiga Pela, cara, pela, 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 pela Agora vocês vão aparecer naquela rampinha ali e eles morrem para fora As duas E aí 예 e aí E aí E aí e aí e aí E aí Olha a pedra! O que é isso? Soldado por mim! Soldado! Move! Olha de costas não, é mais devagar! Correndo de costas quando você menos espera aqui! Vlau! Olha o outro aqui! Olha o outro aqui! Está moscando, caralho! Vlau! 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 Soldado! 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 Nossa, ali pegou certinho os arqueóis agora! Que delícia! Até eu vou fugir! Vlh, foi muito difícil! Breakfast! Vamos lá! Por que? Vlh! 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 Beleza você, bicho! Beleza você, bicho! Beleza você, bicho! Infantilidade! Infantilidade! Atalha! Soltores! Soltores! Atalha! Vem! Soldado! Vem! 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 O dia está em! Vem! 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 Eu acho que essa também não vai ficar para mim não. Vou tentar salvar a minha que está lá do outro lado porque não tem mais nenhum companion imperial para colocar. Então podem pegar aí. Opa! O Exército não morreu ninguém. Deixa eu pegar um mod para você aqui, que meio que já deu meu horário também. Eu vou ter que me meter. Salvar. Vai dar merda. Próxima live provavelmente eu mate o Império do Sul. E é isso.